Little Angel Português Tudo prontinho E aí? Viajando 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 no motorhome Sempre juntos viajando 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 no motorhome Sempre juntos viajando As rodas giram, giram As rodas giram, giram Pela estrada toda e cura cada As rodas giram, giram As rodas giram, giram Pela estrada toda e cura cada Mingo, coitinha! Olha só! Viajando Viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando, viajando, viajando Viajando, viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Cozinhando e viajando Cozinhando e viajando Viajando por aí Na cozinha do motorhome Na cozinha do motorhome Na cozinha do motorhome Estrada espura Depois tem uma surpresinha Depois tem uma surpresinha Depois tem uma surpresinha Pela estrada toda e cura cada Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Balançando, esquerda e direita Balançando, esquerda e direita Viajando por aí Cuidado 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 Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando, viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Acampar é tão legal Acampar é tão legal Vamos conhecer o parque então Sim, vamos explorar Sim, vamos explorar Bem pertinho da natureza Uau! Que lindo, amor! Gente, olha só quantos bichinhos! Vamos explorar? Vamos! Uma surpresa! O que é que tem dentro? Vamos fazer bichinhos engraçados Vamos ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar, vamos misturar Cauda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Cabeça, corpo, pernas e corpos trocados Que animal divertido Que animal divertido Que desengonçado Vamos fazer bicho tão esquisito Vamos fazer bichinhos engraçados Vamos inventar, vamos misturar Vamos inventar, vamos misturar Corpo de gorila, cabeça de papagaio Vamos inventar, vamos misturar Garra de siri, perna de polvo Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos e misturamos Uns bichinhos para brincar Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Correio! Correio! É o carpeiro que vem aí Vem aí, vem aí É o carpeiro que vem aí Com entrega pra você É o carpeiro que vem aí Vem aí, vem aí É o carpeiro que vem aí Com entrega pra você Opa! Ai, porque parou? Ah não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras A escavadeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras Prontinho! Uh, obrigada! Peraí, você quer me ajudar? Ah, quero! Legal! Vamos nessa! Esse trator do pai tem meio chacoalhar Chacoalhar esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse trator do fazendeiro Chacoalhar Chacoalhar esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse é pra você! Obrigado! Obrigado! Mais um aqui Não dá pra pegar Eu te ajudo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigado, Charlie! Foi muito legal! Oh! Ei! Olha só o que eu trouxe! Eba! Agora vamos juntinhos! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam U! Ah! Ah! Muito alto U! Ah! Ah! Macacos pulam U! Ah! Ah! Alto assim! Macacos pulam U! Ah! 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 Muito alto U! Ah! Ah! Macacos pulam U! Ah! 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 Eu também vou Cibola o sário é demais! Oba! Olha lá! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam U! Ah! Ah! Muito alto U! Ah! 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 Eles sobem U! Ah! 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 Alto assim! Macacos escalam U! Ah! 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 Muito alto U! Ah! 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 Assim escalam U! Ah! 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 Eu também vou Vamos! 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 Opa! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos Macacos U! Ah! 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 Pendurados U! Ah! 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 De cabeça U! Ah! 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 Para baixo Macacos U! Ah! 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 Se penduram U! Ah! 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 Por aí U! Ah! Ah! Eu também vou Que legal! Tá tudo de boa da cabeça Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macapinho ele mandou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos, u-a-a Comem banana, u-a-a Eles comem u-a-a Frutinha, sim! Macaquinhos, u-a-a Comem banana, u-a-a Eles comem u-a-a Eu também vou Brincar de macaquinho é muito legal É, é mesmo! Vamos de novo!